Escolhido como tema, Cantares capítulo 4, versículo 12 Cantares 4, 12 diz assim Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva Você é uma nascente fechada, uma fonte selada Amém? A igreja pode sentar Eu quero nessa noite agradecer ao pastor da igreja Obrigada, pastor, pela oportunidade Deus abençoe meus cumprimentos a todos os obreiros nessa noite Louvar a Deus pela vida dos irmãos Agradeço mais uma vez a irmã Raquel, nosso irmão Emerson, pelo convite Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos É um prazer estar aqui com os irmãos Os irmãos sabem há quanto tempo eu venho aqui E eu louvo a Deus por estar mais uma vez fazendo parte dessa festa tão linda Que os irmãos estão nesta noite Parabenizar as irmãs Dizer que estão muito lindas E que o Senhor possa continuar abençoando e dando graça Como todos sabem, eu congrego no setor 44, o setor de Francisco Morato Meu pastor setorial, o pastor Rubens Pinha E o pastor local é meu esposo Hoje nós temos culto ali de ensinamento Por isso ele está lá na congregação Não pôde me acompanhar Na última vez que eu vim, ele veio comigo Mas hoje ele teve que ficar ali na congregação E eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor Querida igreja, nós estamos diante de um tema maravilhoso De um texto que é um dos livros menos lidos na igreja Cantares de Salomão Nós evitamos porque parece que não tem nada a ver conosco Cantares de Salomão é um livro totalmente romântico Se passa um diálogo de Salomão com a sua amada E da amada com Salomão E parece que esse livro ficou aqui na Bíblia Para inspirar casais apaixonados Para falar de pessoas apaixonadas No entanto, este livro é uma alegoria Do amor de Cristo pela igreja E do amor que a igreja tem que sentir pelo noivo E aí, aqui nós encontramos E como a gente conhece O livro de Cantares de Salomão Ele se passa num diálogo Ali o tempo todo o noivo fala Depois a noiva fala O noivo conversa, a noiva responde E eles trocam um diálogo de amor Uma conversa Onde ali eles vão expressando o seu amor Um pelo outro E aqui a Bíblia fala nesse texto aqui Quando agora chega a vez do noivo dizer Para a noiva Como nós conhecemos Que é a história de Salomão Com uma mulher chamada Sulamita Que ele se apaixonou E ele a amava muito Então ele criou um poema de amor Para esta mulher Mas aqui nós vemos nesse versículo Que o amado agora chega para a noiva E ele diz para ela Você é um jardim fechado Você é uma fonte selada E aqui nós vamos ver algo interessante Na antiguidade Os jardins geralmente eram fechados Eram murados Eram cercados Até às vezes com uma cerca de espinhos Com uma sebe de espinhos Eram cercados E os jardins geralmente eles eram De uso particular Ou seja dos reis Ou de algum monarca daqueles dias E aí nós encontramos também Na história Que os jardins contiam no meio deles Uma fonte Que era para gerregar E manter o jardim belo Sempre viçoso As plantas Bem cuidadas Então aquela água Corria no meio daquele jardim Mas o que acontecia Como a água também era escassa Naqueles dias Era comum que se pegasse as fontes de água E selasse a fonte Fazendo uma argila Formando um certo barro E tampando as fontes Para que a água fosse ali Não fosse desperdiçada E ninguém tivesse acesso Aquela água Então quando se fala de jardim Se fala de propriedade bem cuidada E de propriedade particular E uso de exclusivo de alguém A Bíblia fala Irmão acerca de alguns jardins E o primeiro jardim É o jardim do Éden A Bíblia diz que nesse jardim Tão bem cuidado pelo Senhor O Senhor colocou um homem E colocou sobre ele o domínio Para ele cuidar daquele jardim Tudo ali era belo Tudo ali era maravilhoso As árvores eram frutíferas Havia toda espécie de árvore ali E tudo era muito bem cuidado Mas como nós conhecemos um dia Adão descuidou daquele jardim E veio entrar o inimigo E ferir aquele jardim com o pecado Mas o que me marca no jardim do Éden É a visitação de Deus Todos os dias A Bíblia diz que todos os dias O Senhor ia na direção do dia E ele visitava seu jardim Ele tinha vontade de ver Como estava seu jardim Ele queria ver como é que Adão estava Ele queria ter ali uma intimidade E eu quero imaginar e conjeturar Se fosse nós nos dias de hoje A gente todo dia ia olhar o relógio E dizer Está chegando a hora Meu amado está vindo aí Meu amado está vindo aí Eu acho que eu vou me preparar Para o encontro Eu acho que eu vou me preparar Porque ele está chegando Para a visita diária Para o nosso encontro de intimidade Acontece que um dia Um dia dessas visitas Um Senhor veio para falar com Adão E ele gritou o seu nome Adão Adão não estava no lugar do encontro De todo dia Algo estava errado Porque Adão não estava no lugar do encontro E ele grita Adão onde estás? Deus não sabia onde ele estava Sabia? Era Adão que não tinha consciência Do que tinha feito E Deus quer chamá-lo A atenção Adão onde é que você está? É como se Deus dissesse O que é que você fez Adão? E naquela hora ele diz para o Senhor Senhor eu tive vergonha Eu me escondi E por que você se escondeu? Adão conhece agora O primeiro sentimento negativo Medo, vergonha Que ele não conhecia Ele só conhecia sentimentos positivos Alegria, prazer De estar com o amado Mas agora ele conhece Os sentimentos negativos Que o ser humano não conhecia E naquele momento A Bíblia diz então Que Deus ali fecha o jardim E coloca o homem E a mulher para fora E ele fecha o jardim Hoje esse jardim está guardado Por um querubim Intocável Aleluia Então nós conhecemos a história do jardim do Éden Conhecemos também Conhecemos também a história do jardim do Getsemane Conhecido como o jardim das Oliveiras Que foi onde o nosso mestre Passou as suas últimas horas de vida chorando Angustiado Que eram os momentos Que eram os momentos que antecediam a crucificação Então quando se fala de jardim Se fala de algo maravilhoso e belo E que Deus tem prazer de cuidar Mas irmãos Quando eu fui ler esse texto e o contexto Nós não encontramos aqui Simplesmente algo romântico Nada de romantismo nessa noite Quando a Bíblia fala de jardim fechado A Bíblia fala de uso exclusivo Vocês sabem por que irmãos? Nós estamos perdendo batalha como igreja Porque abrimos os portões Pra quem quiser entrar Esses dias eu estava indo pra minha congregação Lá em Francisco Morato No setor 44 Passei por uma denominação muito conhecida Que eu não vou falar o nome E simplesmente estava acontecendo Arraial Górdia Tinham tirado os bancos Montado as barracas Todo mundo vestido a caráter E está acontecendo Arraial Górdia Olha o que estão fazendo Senhor manda dizer Eu ainda quero a igreja fechada Fechada para o mundo Fechada para as botinhas Fechada, aleluia Para essas coisas Eu ainda quero a igreja fechada Deus não chamou a igreja Para ela ir Irmãos a gente abre a porta Para o pecador entrar E ele entra E depois que ele entra A gente fecha a porta após ele E diz Olha você aceitou Minha glória é do jeito de Deus Porque quando a igreja Começou a adaptar as coisas Para agradar o mundo A igreja começou a descaracterizar Nós que pregamos a palavra Vai aguentando aí Mas quando der para glorificar Diga Ai Mas só tem sinal de vivo Só tem sinal que está vivo Que é para mim ficar animada Sabe o que eu vejo Nos dias de hoje Que a gente sai para pregar E a impressão que a gente tem É que o povo vem para o culto Senta Olha para o pregador E diz Sim O que é que você tem Para que eu possa me animar Sim O que é que você tem hoje Parece que é uma prateleira Que a gente vai escolhendo O que quer comer E o que não quer Ei Senhor Eu vou dar a dizer O jardim é meu Quem alimenta sou eu E é para alimentar Do que eu tenho Nós não podemos abrir concessões Não podemos irmãos Nós estamos vivendo A última hora da igreja Sabe o que eu estava pensando Esses dias Vocês lembram que antigamente Os crentes eram conhecidos Como chatos Ninguém queria trabalhar com crente Porque ele era chato Eu falava de Jesus o tempo todo Ninguém queria trabalhar com crente Ninguém queria estudar com crente Ninguém queria nada Porque ele era chato Aí eles começaram a ser legal Aí eles riem das mesmas piadas Fazem até stand up Com as coisas sagradas Fazem até brincadeira E humor Tem pregador de humor? Tem ou não tem? Tem pregador de humor Para que as pessoas continuem se adaptando O céu está chamando a atenção da igreja Aleluia É a igreja É o jardim Fechado Aleluia Vamos parar E se escancarar as portas Para ficarmos iguaizinhos no mundo Nós temos que voltar Irmãos A nossa essência Esse gesto Deus dizia no meu coração Que nós Procuramos um hino bonito Para adorar a Deus Queremos procurar um hino bonito Com uma letra que impressione E lá do céu Deus não se impressiona Com nada disso Ele olha o adorador E ele começa a sentir a essência Ele começa a sentir o perfume Ele quer saber Cadê o perfume do adorador Deus se preocupa Com o perfume do adorador Não é com aquilo Que nós queremos impressionar Irmãos É com a essência do adorador Os dias que antecedem A vinda de Jesus A igreja precisa mais do que nunca Se separar deste mundo Nós estamos querendo Irmãos Às vezes até Para não ter Se indispor com ninguém Queremos nos parecer As conversas começaram a ficar iguais As postagens nas redes sociais É igual A forma A moda que vem para o mundo A primeira coisa Vem para a igreja Vem para a igreja Ou ninguém viu por esses dias aí As Barb Tudo de rosa Ainda assiste cinema Ninguém viu Pois está Por aí pelas redes Sabe por quê? Porque o céu está chamando A atenção da igreja Lançaram o filme das Barb Lá vai as irmãzinhas Tudo para o filme da Barbie Eu não aguento o negócio desse Aleluia Jardim fechado Aleluia Quando eu estava em casa Meditando neste tema Deus foi me dizendo Ei Querem muitas vezes Aleluia Romantizar o evangelho Mas não tem nada De romântico Entenda bem uma coisa É tempo de você Construir cerca de espinho Sabe o que é uma cerca de espinho? Ninguém consegue chegar perto De uma cerca de espinho Quem morou no Nordeste Sabe que lá antigamente Se cercavam com aqueles arames Lembra? Quem era louco De passar perto De uma cerca daquela Ou querer pular Não saia de lá Inteiro Saia todo furado Radado Você sabia que Deus quer Que a gente tenha uma cerca de espinho Isso não é para o pecador Não se aproximar de nós Mas é para o mundo Não se aproximar de nós É para que nós não Vamos adquirir os hábitos E as coisas que o mundo Está trazendo para dentro da igreja Aleluia Aleluia Primeira coisa que eu quero te dizer Jardim fechado implica Em demarcação de limites Jardim fechado implica Em demarcação de limite O limite é aqui Daqui não passa Porque daqui para cá É particular É particular Aleluia O que Salomão está dizendo Para a noiva é Que ela é pura Virgem E ela pertence Ele diz por isso Você é um jardim fechado Jardim fechado implica Em demarcações E limites Quando os limites São tirados O inimigo começa a avançar Quando os limites São tirados Aleluia A igreja começa a perder Batalha Foi sempre assim com o povo de Israel Você vai lembrar sempre Quando Deus colocava o limite E dizia para o povo de Deus A nação de Israel Deus colocou e disse Vocês ficarão separados Não se misturem com outros povos Vossas mulheres não se casarão Com homens de outras nações Vossos filhos não se casarão Com mulheres De outras nações Deus havia colocado o limite Mas quando Israel foi se misturando Casa com Moabita Casa com todo tipo de povo O povo de Israel Começou a perder batalha Porque o jardineiro Estava dizendo Ei Você abriu os portões E agora eu não posso mais Aleluia Fazer o que eu quero fazer Precisamos entender Irmãos Que nós precisamos ter Marcações E limites Nós precisamos ter limites Para que o mundo não avance Mais do que o que já avançou Nós temos hoje irmãos Aleluia Uma geração totalmente Descompromissada Uma geração mimada Que só quer fazer o que ela quer Que pastor tem que ficar A seu serviço Dizendo o que ele quer ouvir Não pode tocar no seu pecadinho Que ele já está cultivando E mimando faz tempo Aleluia Nós estamos fazendo a obra de Deus E estamos vendo a nossa geração Não quer ser corrigida Não quer ser cuidada Mas escute bem uma coisa O dono do jardim Manda te dizer Eu ainda tenho a chave da igreja Eu ainda tenho a chave da igreja Para fazer como eu quero Aleluia Aleluia Primeiro Coríntios capítulo 6 e versículo 12 diz Todas as coisas me são lícitas Mas não me deixarei dominar Por nenhuma delas Você pode fazer o que você quiser Mas não se deixe dominar Aleluia Nós somos livres Mas não nos deixaremos dominar Por nenhuma dessas coisas Porque há um limite Que Deus colocou Para nós estarmos na presença dele Há um limite Irmãos Aqui está tudo misturado Mas um dia o Senhor vai tirar Realmente um povo De dentro de outro povo Um povo que se separou Para uso exclusivo de Deus Aleluia Segunda coisa Jardim fechado Para uso Exclusivo de Deus Cantar de Salomão Capítulo 5 Versículo 2 A sulamita diz Assim O meu amado Desceu ao seu jardim Para os canteiros De especiaria Para descansar E colher Dos seus frutos Exclusivo Quem tem que vir Para esse jardim Colher os frutos É o Senhor Exclusivo Porque quem cuida Desse jardim É Deus Ou você não lembra Como você estava Quando chegou aqui Ou você não lembra O que Deus foi fazendo Na tua vida Até você chegar Onde você está Aleluia Fechado Porque tem tono Porque é particular Você já viu Passar perto De uma propriedade Particular Que está escrito Fechado Ou uma sala Que tem porta E está escrito Assim O uso restrito Significa que Aquele lugar Ele é exclusivo Já vem fechado Igreja Porque ele tem tono Porque ele é Propriedade de Deus E aprende uma coisa Nenhum de nós Temos direito De abrir as portas Da igreja E sair liberando É tudo que o povo Quer Não Porque a igreja Não é nossa Eu fico pensando Irmão A Assembleia De Deus Ela tem mais De 110 anos De existência Você sabe Irmão Quando os irmãos Perderam a vida Para colocar Os pilares Desta igreja Aí tem uma geração Que não fez nada Por ela E vem derrubar Os pilares Da igreja E vem colocar Aleluia Modinha Dentro da igreja Ei senhor Manda dizer Aleluia A igreja É minha Ou Aleluia Para uso Exclusivo De Deus Uma geração Que não pagou preço Chegou e encontrou Tudo pronto A Bíblia Para chegar Na nossa mão Homens morreram Enquanto traduzia Ela Para chegar Até nós E nós queremos Rasgar algumas páginas Para viver Para adaptar Sabe irmãos Que eu observo Que as pessoas Querem que adapte A Bíblia E a igreja Ao seu estilo De vida Temos que adaptar A nossa vida A palavra De Deus O perigo Irmão Quando nós Abrimos as portas Eu vou ver No livro de Isaías Capítulo 39 A respeito De um rei Chamado Ezequias Que foi um rei Glorioso Teve tantas vitórias Mas em um momento Que ele não vigiou E abriu as portas Do palácio Ele teve uma grande derrota Em Isaías 39 Relata Que o rei Da Babilônia Mandou mensageiros Visitar O rei Ezequias E lá Ele mandou Presentes E carta De saudação Porque ele soube Que Ezequias Tinha ficado doente Então ele manda Carta de saudação E presente Não era para Ezequias Desconfiar Que a Babilônia O inimigo Número um Do povo de Deus Está mandando Presentes Não era para ele Desconfiar Não A Bíblia Diz que ele ficou Tão alegre Se você ler o texto Você vai ver Ezequias Ficou Tão alegre Que ele abriu As portas Do palácio E mandou E mandou o mensageiro Da Babilônia Entrar E ele mostrou O que? Todos os Tesouros Do palácio Ele foi Aprendendo Ele disse Olha aqui A sala das armas Olha bem Aqui é a sala Das armas Aqui é a sala Aleluia Principal Ei Escute uma coisa Cuidado Porque muitas vezes O diabo usa alguém Para entrar na tua vida E vem com cara de amigo Vem com cara de comunhão Mas ele vem só para depois Saquear Aquilo que o Senhor Depositou na tua vida Ezequias abre o palácio E deixa ele entrar E sai mostrando Tudo que ele tem E aí a Bíblia diz Que depois Que ele mostra tudo Aqueles mensageiros Vão embora E Isaías Entra em cena E Isaías Diz assim Quem são aqueles homens Que vieram a ti Que eles são Os mensageiros Do rei da Babilônia O que é que você Mostrou para eles Ele disse Que mostrou o que? Tudo E eu peço Diz assim Mostrei tudo E não deixei coisa Nenhuma Sem mostrar Ele abriu um palácio E mostrou tudo Deus usou o profeta Isaías Diz Pois se prepara Que dentro de alguns tempos Eles voltarão E vão saquear tudo Que você vai perder Tudo que você tem Querida igreja Deixa alguém tentar Ficar falando mal Dizendo que você Quer ser melhor Deixa quem quiser Dizer que você Quer ser mais santo Mas fecha as portas Aleluia Não abre a tua vida Para ninguém Não abre as portas Da tua vida Para ninguém Irmão Eu costumo dizer Que até a nossa mesa A nossa casa Tem que ser selecionado Quem senta Na nossa mesa Quem come Na nossa mesa Quem fica Porque o inimigo E ele perde tudo Que certa vez Aleluia Senaquerib Nós estamos Dizava para quem A minha mão Ai irmão Nessa hora Acredito que Deus Se levantou E disse Oi Nunca Nem um Deus Livrou ninguém Da minha mão Ai é como se Deus Dizesse Você está acostumado Com qualquer Deus Por aí Igual a mim Você não conheceu Ainda não O que acontece Depois de fechar Os portões O povo dentro Da cidade Instruído Por Ezequias Começa agora A orar E cantar o hino Salmo 46 Deus é nosso Refúgio e fortaleza Socorro bem presente Na hora da angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra Se mude Os montes Se brafeçam Ainda que a terra Se abale Aleluia Ao rio Coja somente Alegra A cidade de Deus O santuário Do altíssimo Deus está no meio Dela Não será abalada Deus Ajudarão Com o pé Na manhã As nações Se embraveceram Os reinos Se moveram Mas ele se levantou E pela sua voz A terra se derreteu O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Vim de contemplar As nações Que desolações Tem pedro na terra Ele vai cessar a guerra Quebra o arco Corta a lança Quem nos gasta o fogo Aquietaivos E sabe Que eu sou Deus Que ele é exaltado Em graça Enquanto o povo De portão Fechado Porque é um segredo Não é só fechar o portão É portão fechado Numa mão tem uma arma Na outra mão tem uma mão Levantada em adoração Aleluia sabe o que Deus está te dizendo Esta noite Aferrou-lhe as portas E começa a levantar Porque orar É voar É uma mão voando É outra mão levantada Na guerra Oreca La baia Oreca La bandara Baia O inimigo quer entrar Mas você está do lado de dentro Dizendo Deus Aqui ele não entra Aqui ele não entra Oreca La bandara Baia Aqui ele não entra Oh aleluia E sabe o que aconteceu Enquanto o povo de Israel Está dentro de Jerusalém Cantando o salmo 46 Do lado de fora Senna Querem me bater no pé Dizendo eu vou entrar Eu vou entrar Eu acho bonito Porque Deus Deus faz umas vitórias Assim com excelência Eu paro pra olhar Mas o Senhor é Deus mesmo Viu A Bíblia diz que Deus mandou Quantos anjos Um só E eu fico pensando assim Que esse anjo Deve ser o mais fraquinho De todos Não é não Porque deve ter O Senhor disse Eu não vou nem mandar Aquele mais Porque senão O estrago é maior Eu vou mandar só um E é o mais fraquinho 185 mil Foram derrotados Cidade fechada Aleluia Armas em punho Aleluia Glorificando a Deus O adversário pode bater o pé Como ele quiser Contra a tua casa Diz o Senhor Esta noite Ele não vai entrar Ele não vai entrar Pelas portas Da tua casa Satanás está do lado De fora Batendo o pé Dizendo Vou tirar o marido De dentro de casa Vou tirar o filho De dentro de casa Mas o Senhor Diz Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Aleluia 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 Irmãos A gente passa Algumas provas Por permissão de Deus Só por algum tempo Eu tenho um filho Que muitos irmãos conhecem Que ele é cantor Tem três CDs gravados E o meu filho Simplesmente virou a cabeça E saiu da igreja E além de virar a cabeça Contra a igreja Satanás Pôs ele contra mim De uma forma Que ele pegou as coisas E foi embora de casa E aquele filho Ficou com uma raiva de mim Que ele não suportava Falar comigo Que ele não mandava Uma mensagem Ele me tratava Com desprezo E eu ali naquela angústia E eu ali naquela angústia Mas comecei a levantar De madrugada Eu disse Olha Jesus Vai ficar assim É Vai ficar assim Satanás Fentira E fica desse jeito Aí o Senhor Me disse Descansa Faz a minha obra Porque eu vou trazer de volta E eu vou quebrantar Eu vou colocar Ela pra calabacir A baia Esta noite Deus está conversando Com mulheres aqui E Deus manda te dizer Eu vou trazer de volta Eu vou trazer de volta E ele se escor Foi pra um canto Foi pra outro Aleluia Mas um dia chegou pra mim E disse Mãe você me perdoa Me recebe de volta Eu disse A casa é sua Aleluia Eu fui te glorificar Deus sabe por que Irmão Aleluia Porque a senhora Ele manda te dizer O diabo pode bater o pé Do jeito que ele quiser Mas o dono do jardim Aleluia Ele cuida Deus está conversando aqui Com mulheres feridas Com mulheres que foram feridas Traídas Você está aqui como uma flor Que foi pisada por alguém Mas o jardineiro te diz Hoje eu me levanto pra te defender Hoje eu me levanto pra te defender Re calabandara baia Mulheres esmagadas Porque tem uma coisa, irmão O teu perfume incomoda O teu cheiro incomoda Creio que ela vai O teu brilho incomoda Então Satanás tenta usar alguém Que é pra apagar o teu brilho Que é pra esmagar Mas tem uma coisa, irmão Uma flor esmagada Ela produz mais perfume Uma azeitona esmagada Ela produz um bom azeite Uma uva pisada Produz um bom vinho O senhor nesta noite Está conversando com alguém Que chegou aqui Se sentindo uma flor esmagada Mas ele manda te dizer Eu sou jardineiro Por um tempo eu me senti Uma flor esmagada Por uma luta ali Na minha vida particular Eu me sentia um nada Eu ia pregar e voltava E dizia Deus, eu não sou nada Eu me sinto nada E Deus dizendo Fica em paz Porque eu vou me levantar Nesta situação O jardineiro não O jardineiro não Irmãos Sabe o que eu aprendi? Que Deus não desperdiça Nem sofrimento Nem sofrimento Olha irmão Deus aproveita tudo em nós Tudo Está chorando? Ele aproveita esse choro Está sendo esmagado? Ele aproveita Ele não desperdiça Nada em nós Tudo ele aproveita Tudo ele aproveita Aí alguém olha E diz assim Mas não era aquela lá Que estava lá triste? A senhora diz Não É porque agora Eu coloquei novamente O meu perfume Na vida dela Entenda uma coisa Quando nós somos Plantação de Deus Quem cuida de nós É o Senhor O diabo pode tentar De todas as formas A igreja é do Senhor A obra é de Deus Às vezes eu vejo na igreja Que eu concrego alguém Ficar inquieto Olha você não está vendo isso? Você não vai falar nada não O jardineiro não mandou dizer nada O jardineiro não mandou falar nada Eu tenho é que ficar calada Esperando a ordem do jardineiro Porque a flor não é minha A flor é dele O próprio Jesus advertiu Que o trigo foi plantado Mas veio o adversário E plantou o joio Mas a igreja não dá para arrancar o joio Porque senão arranca o trigo também Deixa o joio crescer No dia do juiz O Senhor arranca o joio Aleluia E a flor vai ficar mais bonita Terceira coisa O jardim é fechado Para quê? Para preservar a pureza do lugar Um lugar onde não tem limite Um lugar onde não tem demarcação de limite Um lugar onde não é de uso exclusivo de alguém Que todo mundo está lá Que todo mundo faz o que quer Ele perde a pureza Ele perde a beleza do lugar Quando Deus nos chama para a sua presença Ele quer que nós preservemos, irmãos A nossa característica de servo de Deus Temos que parecer com Cristo Temos que nos parecer Toda vez que você for agir por alguma coisa Você fala em Cristo Como Ele agiria nessa situação? Como Ele faria se Ele estivesse no meu lugar? Fechado para preservar a pureza Efésios capítulo 5 versículo 27 Jesus espera encontrar a igreja gloriosa Sem mancha, sem ruga Oh, aleluia Como santa e inculpável diante deste mundo Ele espera encontrar a igreja santa Imaculada e sem culpa Ele não espera encontrar uma igreja manchada Ele não espera encontrar uma igreja que foi contaminada pelo mundo Aleluia Ele não espera encontrar uma igreja que se deixou, aleluia Ser seduzida por aquilo que é belo e querida igreja Nós nunca precisamos tanto do dom de discernimento como nos dias de hoje Nunca precisamos tanto do dom de discernimento Para aclamarmos e pedir discernimento a Deus Porque hoje Satanás faz as coisas se parecer que estão certas Se parecer que está tudo certo Mas muitas vezes ela vem só numa capa Aleluia Que está embrulhada Mas dentro é veneno na panela Para destruir a igreja Ei, cuidado noiva de Cristo Porque o céu está esperando uma igreja santa Adornada, aleluia Pode ser ouro, aleluia Nós precisamos entender, igreja Que nós temos que estar fechado para o mundo Não dá para você negociar nenhuma unha Lembra de Moisés? Quando o Senhor disse para Moisés tirar o povo lá do Egito e trazer para o deserto para adorar a Deus Quando o faraó viu que ia perder o povo, o faraó começou a negociar E disse, olha Moisés, faz o seguinte, você vai Mas você não leva as crianças não Porque criança não sobrevive no deserto não Deixa as crianças aqui e os jovens Moisés diz, pois todos irão comigo Eu não vou deixar criança e jovem não Criança e jovem não precisa Deus também dá para sobreviver E trouxe Aí a Bíblia diz que veio a segunda proposta O faraó disse assim, olha faz o seguinte Você vai, mas deixa o gado Deixa as tuas poças Deixa as tuas ovelhas Deixa tudo aqui É aquele que aceita Jesus Mas o recurso dele continua sendo usado só lá fora Ele não contribui para nada na casa de Deus Aí a Bíblia diz que Moisés diz Não, eu vou levar tudo que é nosso Aí ele faz a terceira proposta Ele diz, olha faz o seguinte Não vai longe não Adora aqui perto É para se sentir saudade É só voltar Moisés disse, não Nós vamos adorar no deserto Oh querido, eu quero te dizer Uma flor plantada no deserto Aos cuidados de Deus Sobrevive muito mais Do que flores, aleluia Em jardins que estão camuflados Onde Satanás tem simplesmente colocado Aleluia, uma ilusão na vida dessas pessoas Nós nunca tivemos dias Em que as pessoas estão se revelando tanto É o cantor que cantava bonito Mas agora se revela que ele não é mais o que a gente pensava É a cantora que levava multidões E agora ela diz Eu não quero mais isso para mim Agora eu quero cantar música secular Porque Deus me chamou Foi para viver para o mundo Todos os dias a gente vê algo desse tipo acontecendo É Deus dizendo É Deus dizendo Fecha a porta Fecha os portões Você é fonte selada Você é jardim fechado Fecha os portões Aleluia Sela a fonte Irmãos, entenda uma coisa Quando a gente fala de fonte A gente fala do próprio Jesus A água da vida Sela essa fonte Nem todo mundo tem que beber dessa fonte Muitas pessoas vêm na nossa vida E eles não vêm com sede de Jesus Eles não vêm porque querem conhecer o Senhor Às vezes alguém chega na tua vida Não é para conhecer Jesus É para sugar a seiva da tua vida É para sugar aquilo que Deus colocou em você Depositou na tua vida Mas o Senhor diz Você é jardim fechado Você é fonte selada Aleluia Deus te chamou Aleluia para você Segundo o exclusivo de Deus Sabe irmãozinho Não me tenha por crítica Mas hoje em dia a gente ouve tanto falar Fulano é levita, levita Você sabe o que é um levita? Meu Deus Vai para a Bíblia ver o que era um levita Alguém exclusivo para Deus Alguém que vivia exclusivo para o serviço de Deus Aleluia Alguém que, aleluia Que era separado a comida, a bebida O modo de vestir O modo de adorar Era chamado levita Era alguém que era separado para o Senhor Mas hoje irmão nós vemos tanta mistura na casa de Deus É tanto título É tanta coisa E está faltando essência Deus manda dizer Tem que acabar com os títulos Tem que acabar, aleluia Com os títulos E voltar A essência E voltar a ter essência Aleluia de Deus Porque muitas vezes Temos um título Mas não temos a essência Um dia Deus disse ao meu coração Acerca daquele texto Que diz assim Apartai-vos de mim Que eu não vos conheço E eu fiquei pensando Deus, o que esse texto quer dizer? E Deus disse ao meu coração É gente que caminha comigo Mas não ora Não tem intimidade Eu não conheço É gente que até canta no grupo Mas não ora Eu não conheço Eu só conheço gente de intimidade Eu só conheço gente Que aleluia Separa momentos de encontro Você vai lembrar de quem? Certo dia Jesus chegou para os discípulos Já vou concluir E disse assim para eles Olha, quem dizem que eu sou? E os discípulos disseram Olha, uns dizem que o senhor é Elias Outros dizem que o senhor é Moisés Ele dizem E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro O Pedrão do 880 Pulou na frente e disse Tu és o Cristo, filho de Deus Sabe o que Jesus estava dizendo Quando ele disse E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus estava dizendo Eles podem não saber quem eu sou Mas quem caminha comigo Tem que saber quem eu sou Quem caminha comigo Me conhece Quem caminha comigo Me conhece Sabe quem eu sou Quem anda comigo Me conhece Aleluia Porque tem intimidade Porque tem intimidade Porque caminha comigo Aleluia Irmãos 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 que nessa noite Você possa sair daqui Tendo consciência De que você Está separado Para o uso Exclusivo de Deus E eu costumo dizer uma coisa Uma vez que Jesus já tocou em você Já separou Nem tente para o mundo Você não presta mais para nada Só para Jesus Nem tente para o mundo Que não vai dar certo não Você já viu o testemunho da pessoa Que estava lá na festa E alguém disse Está fazendo o que aqui? Você parece com um crente Não sou crente não Sai daqui Que você parece com um crente Aleluia Nem tente voltar atrás Porque Jesus já selou Já tocou E disse Não presta mais para nada Só para mim Para o uso Exclusivo de Deus Não tente Porque nós Irmãos Muitas vezes Não entendemos Que agora é um caminho Sem volta E que nós estamos Mais perto de lá Do que lá de trás Irmãos Pare para pensar Você está mais perto Do céu Do que do seu passado Olha quantos anos Você já caminhou Com Cristo Agora trata De fechar as portas E dizer Agora é daqui Para a eternidade Quando o jardineiro Voltar Eu quero que ele Me encontre pronto E preparado Aleluia Sabe irmãos Nós queremos muito De Deus Mas oferecemos pouco Queremos muito Do Senhor Mas oferecemos pouco Para Deus Certa vez Um pregador Dos nossos dias Chamado Hernani Santos Ele foi na casa De John Wesley Lá nos Estados Unidos Que hoje é um museu Para visitantes Chegou na casa De John Wesley E ele foi No cantinho De oração De John Wesley Dobrou os joelhos No mesmo lugar Que um dia Billy Graham Dobrou o joelho E disse Deus faz de novo Levanta outro homem Igual a esse E Deus levantou Billy Graham Aí ele vai Dobrar o joelho No mesmo lugar E dizer Senhor John Wesley está morto Mas eu estou vivo Billy Graham está morto Mas eu estou vivo Faz de novo Aí Deus disse assim Para ele Eu faço Agora me dê O que eles me deram Entregue o que eles entregaram Sabe o que Deus manda te dizer O teu nível De relacionamento Determina O que você vai viver Da parte de Deus O teu nível De relacionamento Determina O que você vai viver Com Deus Aleluia Aleluia Que nesta noite Você possa sair daqui Pensando Deus Eu preciso estreitar O relacionamento Não perca A visita Do jardineiro Por nada Não se distraia Adão se distraiu Por um momento E o jardineiro Chegou para o encontro De todos os dias E Adão E Adão não estava pronto Para aquele encontro Mas que nós não nos distraíamos Tem um hino muito lindo Que diz assim Filho Sem intimidade Comigo Não há como Tu vencer Sem dobrar Os teus joelhos E na madrugada E na madrugada Me busca Sem examinar As escrituras Não há como Descobrir os segredos Que eu tenho Para você Mas sondei Teu coração E me desejo De me adorar Foi pensando Então Que decidi Me revelar E lhe mostrar Alguns segredos Para uma vida De vitória E de conquista Escute o que eu vou E dizer Filho Sem intimidade Comigo Aleluia Você precisa entender Que tem segredo Para viver Aleluia O segredo É uma vida De intimidade Aleluia Com permissão Do pastor Posso pedir Pastor A igreja se coloca De pé Em nome de Jesus Aleluia Glória a Jesus Se alguém Sober Estino Me ajude aqui No microfone Nós vamos adorar A Deus Enquanto Aleluia Alguém me ajuda A louvar Estino Eu quero convidar Tem alguém Para Jesus Nessa noite Tem alguém Para aceitar Jesus Alguém que está Afastado da igreja Que deseja retornar O jardineiro Te chama Para cuidar De você O jardineiro Te chama Tem alguém Nessa noite Aleluia Nós vamos esperar Aleluia Se você quiser Sair do teu lugar Alguém afastado Da igreja Aleluia Não está congregando Em lugar nenhum Essa noite É noite Que Jesus Te chama de volta Para ficar Debaixo do cuidado Debaixo do teu lugar Debaixo do teu lugar